e vamos lá meus queridos amigos do canal tamo juntos e mais uma jornada dessa vez a master liga 2001 2002 e sua primeira versão tá pretendo continuar melhorando essa versão aí é descobrir mais coisas sobre sobre pet sobre option files então vou sempre incrementando tudo que eu vou descobrindo e vai melhorando né tá bem melhor que a 97 98 melhor a 2005 2006 né isso não quer dizer que as outras serão menos divertidas porque cada um tem temporada preferida né eu no caso gosto muito da 2001 2002 eu gosto de fazer temporadas que tenham anos de copa do mundo é né então vou agradecer aqui a todos aqueles que seguem o canal se você não segue ainda se inscreva né dê um like aí compartilhe o vídeo eu sempre acabo esquecendo de poder pedir isso não sou um youtuber né sou um editor de pets então é diferente e agradecer aqueles que também fizeram os kits e lançaram na internet a maioria dos kits feitos aí são por terceiros tô fazendo aqui agora uma simulação né na simulação na verdade tô fazendo a nova jornada vou escolher aqui o real madrid para a gente para mostrar para vocês como ficou pet né colocar aqui um técnico tá vou colocar esse aracios sempre gostar com ele mudar os nomes mudar tudo colocar os detalhes uma coisa importante aqui para vocês sempre que você escolhe sua nacionalidade possivelmente esse time vai ser oferecido para você a seleção para você treinar tá então se você quer treinar uma seleção específica você vai lá e coloca a nacionalidade que geralmente se seu time tiver bem ela aparece para você bom eu gosto de jogar nesse formato aqui tá com as transferências um pouco mais altas porque o jogo vai se ajustando né tem muito time que tem menos jogadores vai se ajustando e as dificuldade de negociação no nível mais alto no nível mais alto acho que aí funciona legal então transferências um pouco mais alta e dificuldade o mais alto possível eu acho que dá uma dinâmica boa e não fica muito fácil você montar uns super times e esquadrões mas fica a critério de cada um fazer isso aí tá aí a tela inicial da masterliga e vamos aí tentar fazer uma compra para o real madrid que já é tem muito mais muito dinheiro né dinheiro sobrando então vou tentar trazer um jogador de meio de campo para completar que o do real ele tá jogando essa temporada com o elgueira o maquilele e o zidane no meio né então assim é preciso mais um jogador ali para poder fazer para completar porque o guira não tá nesse patamar né vamos olhar aqui o que temos de jogadores disponíveis aí de acordo com o overall vamos olhar e vamos olhar e os preços deles né eu sempre vou aqui eu dar um r2 aqui aperte r2 e aí você vai lá no valor de mercado e na quanto custa ele para ser para ter seu contrato rescindido tá fazer uma proposta pelo verão acho que seria uma baita contratação verão no real madrid jogador argentino muita qualidade e vou fazer uma proposta pelo pirlo também gosto muito do pirlo acho que seria até mesmo encaixaria até melhor nesse meio campo do real madrid minha característica é um pouco mais de saída de bola e qualidade pirlo despeça comentários né jogador excepcional imagina ele nesse real madrid aí nesse meio campo bom é isso pessoal vou fazendo aqui a a operação enquanto vou falando com vocês sobre o pet tá então são quatro ligas jogáveis a ligagem é inglesa a premier league a liga espanhola a liga italiana e a liga brasileira todas elas têm seus 20 times e mais um ou dois times ali que estão na série b e se não tiver o time completo tem vários jogadores que estão na série b que não vai ficar uma dinâmica muito ruim quando esses times subirem nos próximos anos o que eu pretendo fazer é colocar mais times de série b tanto na liga na liga espanhola quanto italiana quanto na brasileira e na premier league tá então olá deu certo aí contra as vencer do pirlo né vamos lá o pirlo vai chegar para o real madrid então assim uma brincadeira é gostoso eu acho que essa parte de negociações é muito legal de fazer né tem uma certa dificuldade também encontrada para poder comprar jogadores então assim é divertido master league master league todo mundo já joga e já conhece e aí seria um grande momento da contratação do pirlo um detalhe importante em depois vou mostrar para vocês os times aqui mas um detalhe importante é diferente das outras master leagues que eu fazia os times na outra liga peu né e sair substituindo o ajax o psv o benfica o porto né alguns times franceses dessa vez eu fiz os times direto na própria liga tá e uma única diferença que fica com essa relação a isso são os uniformes que os uniformes ficam os atuais então nesses times os que possuem o terceiro e quarto uniforme eu completei né então na hora que você for jogar contra um time desse você vai lá nos uniformes e muda para o terceiro ou quarto uniforme que é o uniforme daquela temporada tá essa é a única diferença assim que infelizmente poder caber mais times no jogo eu tive que fazer né e eu acho que ficou bacana não atrapalha em nada porque você não tá vendo os uniformes ali e são ligas que não são jogáveis a liga holandesa liga francesa elas não tem todos os times jogáveis de toda forma não daria para você jogar tá mas essas ligas possuem times completos eu vou mostrar aí agora por exemplo a França é o Bordeaux né tá aí mas completo completo mesmo é o Mônaco tá completo todos os jogadores jogaram lá o Nantes tá completo muito bem também o Lyon tá completo o Olímpico de Marseille também tá completo o PSG tá completo e o Lens tá completo então esses times estão completos quando você for enfrentar eles na Champions League vai dar bom porque você vai enfrentar um time completo um time que tá que vai ter um nível de dificuldade adequado tá uma outra coisa interessante que ficou é porque a Champions League ficou muito mais real agora não sei se vocês lembram mais no no patch 2005 2006 e 97 98 a Champions League ela ficava com times repetidos porque eu criei um novo Bayern um novo Ajax um novo PSV e os times que entravam para disputar eram sempre aqueles né junto com os que já existiam que estavam editados lá com jogadores com o mínimo possível dessa vez não dessa vez vai ficar rodando filé toda a a Master League 2001 2002 com a Champions League funcionando perfeitamente tá olha aí o Ajax completo Ibrahimovic início de carreira o Firenord completo também tá e o PSV também completo então aqueles times principais né europeus que não são das quatro principais ligas eu fiz eles por completo o Benfica não era um grande time mas tá aí por tradição o Porto que era um grande time anos depois foi campeão da Champions League já tinha o Deco ali já jogando muito e o Sporting que tinha Cristiano Ronaldo o apelão Cristiano Ronaldo né alguns detalhes sobre jogadores jovens é importante falar agora que mostrou o Cristiano Ronaldo aí tá é bom para que tem uma dinâmica legal o jogo e o jogador evolua tal qual ele fosse na realidade né é eu tive que colocar alguns jogadores muito jovens com 16 anos tem muito jogador jovem com 16 anos e que estão com o overall que não seria o adequado para um garoto para um garoto de 16 anos mas por que isso acontece porque a evolução do jogo não segue ela é ela é ela segue uma linha que é regular né então por exemplo se eu coloco Cristiano Ronaldo com 78 com 16 anos 78 de overall ele não vai chegar aos 94 por exemplo ao final da carreira ele vai chegar a 88 39 entendeu então aí para mudar essa dinâmica eu tive que colocar ele um pouco maior no início mas é interessante também porque ele fica muito com valor muito alto e aí fica difícil de comprar como realmente seria né comprar o Cristiano Ronaldo já sabendo da história dele aos 16 anos imagine quanto um time não teria quanto não gastaria poder ter o Cristiano Ronaldo tá Galatasaray também time completo aí pessoal então é isso tem muitos jogadores são três mil e duzentos jogadores editados é muito jogador tá à medida que vocês forem jogando se for identificando jogadores repetidos avisa aqui nos comentários porque pode acontecer né é eu eu sempre verifico isso mas um outro jogador pode passar eu sei que os principais não estão repetidos mas o outro pode passar para deixar o jogo mais completo a gente faz fazer esse tipo de de ajuste depois para as próximas versões uma outra coisa que eu queria fazer nas próximas versões é colocar talvez na terceira ou quarta versão é colocar mais time sul-americanos é na verdade latino-americanos né que quero colocar bastante mexicano eu acho que a galera do México curte o canal e que joga e que são times muito bons é uma época muito boa do futebol mexicano tem jogadores conhecidos famosos que estavam lá jogando muito então vale a pena fazer essa essa terceira versão aí que vai ser dos times sul-americanos latino-americanos perdão tá os times argentinos que tem aí o Boca Juniors tá completo para jogar a Libertadores o Racing foi o campeão daquele ano também tá completo e o River Plate né que tinha Ariel Ortega e da Alessandra imagina aí como não era embaçado esse River Plate aí os times brasileiros né para poder finalizar agora os times sul-americanos não mostrou os times brasileiros eu ajustei eles conforme necessidade porque quando eu fiz o patch brasileiro em 2001 né eles estavam com o overall um pouco assim para poder jogar Master League então eu trouxe eles mais para a realidade dos outros campeonatos né então desceu um pouquinho o overall dos jogadores brasileiros mas é pouca coisa só mesmo alguns jogadores aqui desceram tá vai encerrando aqui o nosso vídeo e espero que vocês gostem bastante não se esqueçam tem um vídeo de instalação que ajuda vocês a instalarem dentro do dentro do próprio option file tá então quando vocês fizeram download vai ter esse vídeo lá disponível para vocês valeu galera forte abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí